Gente, hoje eu quero contar uma história pra vocês. E a história que eu vou contar é a história do Natal de 2023, que aconteceu comigo. Então, preparem-se pra histórias de uma viajante. Eu cheguei em Coraçal, e aí quando eu cheguei no país, tinha uma moça sentada bem na minha frente, que tava escrito assim, ela abriu o celular dela e mostrou um aplicativo. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que baixar esse aplicativo? Era aplicativo de relacionamento? Porque eu quero o quê? Porque eu tô aqui sozinha, né? Vai chegar Natal, eu não tenho quem interagir esse monte de coisa. Aí eu falei, quer saber? Eu vou baixar esse aplicativo. Aí eu baixei o aplicativo. Aí tal, fui lá, né? Essas pessoas do Caribe, não sei se vocês sabem, se vocês conhecem, se vocês têm essa intimidade da qual eu tenho. Ou eu fingi ter. E aí, um rapaz me mandou uma mensagem. Oi, tudo bem com você? Bem-vinda a Coraçal, tal. Eu queria te convidar pra passar o ano Natal. E com os amigos. Gente, eu sou a pessoa que sempre vou dizer assim, se a conexão bate, eu vou dizer sim. Aí eu falei, ah, tá bom. Essa foi a mensagem da pessoa. Então, eram três dias, dois dias antes do Natal. Falei, ah, eu vou. Aí beleza. Ele já passou o endereço de onde era a ceia de Natal. Aí eu falei assim, ah, ótimo. Então, ele falou, eu vou cozinhar, a gente vai na casa desse meu amigo, né? Às vezes falando em inglês, fica assim, amigo que você não sabe o gênero. Aí eu falei, ah, ótimo. Eu vou. Pode deixar que eu vou. No dia da ceia que chegou, ele mandou mensagem, ó, tudo certo pra hoje, tudo. Aí eu falei, ah, tudo bem. A gente se encontrou, se conheceu, né, gente? Porque não fazia sentido eu ir pra uma ceia sem conhecer a pessoa que tinha me convidado. Mas foi muito rápido. A gente só falou, prazer, meu nome é Tama, meu nome é Rebeca, beleza e tal. A gente se vê hoje de noite. Tá, tamo tudo certo. Quando chegou na ceia de Natal, ele não me respondia no horário da ceia. E aí eu consegui uma carona, tinham me levado lá pro lugar, pro jantar, né? E ele não respondia, eu não respondia. Só que eu fiquei o dia inteiro. Fui fazer pão, eu fui na praia, fui passear. E aí eu levei já roupa de ano natal, né? Tudo dentro da bolsa, tudo, 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 tudo. E aí eu carregava, ia pra praia, tudo. Só que na hora da ceia eu virei e falei assim, gente, eu quero muito tomar um banho, né? Porque eu preciso me arrumar pra ceia. E aí esse meu amigo não respondia. Amigo, não respondia a mensagem do celular. Não respondia, não respondia, óbvio. Porque ele tava aqui cozinhando. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora? Agora a Rebeca. Enfim, vai, porque ele já te passou o dedo da ceia. Ele te convidou pra ceia, eu não vou mudar meu plano de Natal. Só porque a pessoa não respondeu o celular. Aí eu cheguei no lugar. E aí eu tentava ligar pra ele, ele me atendia, não me atendia, não me atendia. Aí quando ele atendeu, eu falei, meu, eu tô aqui na casa onde a ceia. Se o amigo tá aqui, ele falou, não, né, meu amigo? Você tá na casa de uma senhora. Eu falei assim, senhora? Aí eu falei, você tá na casa da senhora? Aí eu falei, ai meu Deus, fala pra ela se eu posso tomar banho na casa dela, porque eu tô aqui já. E aí você me respondeu, eu não consigo chegar na sua casa. Aí ele falou, ai sim, peraí que eu vou falar pra ela. Aí ele foi e, como fala? Ele falou com ela. Aí falou, ó, pode subir, sobe lá na casa dela. Só que pensa, gente, você é visita numa casa pra passar a ceia de Natal e você chega lá com roupa de praia, suja, de areia, a cara da derrota e fala, oi, quero tomar um banho nessa ceia. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, Rebeca, por favor. Aí quando eu entrei na casa da mulher, uma mancinha, linda, demais, incrível. Aí ela olha pra minha cara me fuzilando, gente, que eu tava. Lembra que eu tava a cara da derrota, né? Tipo, o dia inteiro no sol, curtindo a vida, como se não houvesse Merry Christmas. Aí chegando, ela faz uma cara. A sorte que eu comprei uma bebida, né? Uma vodka. E eu falei assim, ai, eu trouxe uma bebida, muito prazer. Nisso, o cara, meu amigo, ele pega e fala assim, olha, quando você entrar na casa dela, fala pra ela que a gente se conhece e que eu fui pro Brasil e que a gente se conheceu no Brasil. Eu falei, poxa, minha, eu não acredito, né? Ele não sabia, ele lá não sabia que eu não conhecia ele direito, né? Então eu já tinha que inventar outra história. Só que nisso, ela fala, ai, você é amiga do fulano. Eu vou falar fulano porque eu não lembro o nome dele direito. Não, eu lembro, hoje eu lembro. Aí eu falei assim, sou, sou amiga dele. E aí eu ficava, meu Deus, qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? E aí eu lembro, tudo bem. Aí eu fui, tomei banho, a mulher me fuzilando. A mulher é brava, né? Tipo, mano, como alguém vem na minha casa, pedi pra tomar banho no dia da ceia, que tem, tipo, uma puta, né, evento aqui em casa pra receber várias pessoas. E ela pede pra tomar banho. Ai, tudo bem. Aí quando eu saio do banho, isso eu ponho cabelo, eu ponho não sei o quê. Aí eu saio mais bonito e ela fica mais calma. Aí eu, ótimo que essa mulher tá mais calma. Ótimo, graças a Deus. Aí a gente começa a conversar. Eu viro melhor amiga dela. Passo a noite inteira. Não falo direito com meu amigo, porque ele tá super ocupado. Tinha várias outras pessoas amigas dele. E aí eu tava lá nessa festa. Resumo da história. Gente, qual a chance disso acontecer? Nenhuma, mas a festa foi incrível. Eu saí best friend da moça. Ela não para de me mandar mensagem. O rapaz foi um fofo, um lord. E é isso. Como dizem, a gente atrai o que a gente é. Porque muitas vezes eu já adotei pessoas pra passarem Natal comigo sem ao menos conhecer. Porque isso move o mundo. Então essa é a minha história pra vocês. A minha história do Natal 2023. que fica gravada aqui nessa publicação. Um beijo. E conta pra mim dessa história. O que você achou? Já aconteceu com você? Eu espero que sim. Que você tenha sido muito bem recebido. E que tenha sido uma história muito incrível. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.